Uma vida dedicada ao esporte de alto rendimento e longa duração. Cláudio Clarindo era mais que um ciclista. Sua capacidade de amar e sofrer sobre uma bicicleta era incomum. O sofrer é bom a partir do momento que você vence aquilo que você acha impossível. Clarindo foi o único brasileiro a completar cinco vezes a Race Across América sozinho. Considerada uma das provas mais duras do mundo, a corrida percorre 5 mil quilômetros, cruzando os Estados Unidos de oeste a leste. Onze dias sobre a bicicleta, dia e noite, sem parar. Eu não posso parar. Eu não posso me dar o luxo de falar parei. Não existe isso. Mesmo que eu tenha que me dar vida, eu vou até o fim. É amor. A diferença é que o amor não é por uma mulher ou por um homem. É o amor pela bike. Além do esporte, Clarindo promoveu o ciclismo em todas as suas vertentes. Um defensor da mobilidade em bicicleta. Sofremos muito no nosso país. A cultura ainda é pouca. Vem melhorando com o tempo. Com a cultura, eu, competidor, vou melhorar um dia. Porque a cultura vai trazer para mim o olhar para o ciclismo. A gente tem que pensar no ciclismo, pensar na bike. Insistir, persistir e nunca desistir. Então, quer dizer, é isso que te faz ir a algum lugar. Então, é esse meu recado. Não tem mais. O que é isso?